Correiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Então comida à vontade ela não tem? Não. Tá, isso já é um bom passo. Pros nossos, até pra seguir a cartilha aqui, seria bom essa introdução de comandos, mesmo até pra gente já sabendo que ela tem esse comportamento de latir, até pra que ela entenda que não é latindo o que ela ganha, seria muito bom essa tentativa de introdução de comandos. Mesmo que seja algo muito simples e muito fácil, talvez pra vocês, mas pra ela vai ser muito difícil. Por quê? O que a gente vai trabalhar inicialmente não é, eu não quero que ela aprenda as comandos, eu quero que ela pare de latir, tá? E se ela aprender um simples senta comandado, tá tudo bem, mas o que eu quero é que ela, que a gente consiga moldar na cabeça dela é que o latido não gera mais reforços, e se ela ficar quieta. Então vamos supor, inicialmente, Rafa, meu cachorro tem 10 anos, eu não vou exigir, e eu até concordo, e eu não sou o cara que vai ficar mandando vocês ficarem fazendo comandos com a cachorra. Mas no processo de ensino, ele vai ajudar a gente. Então, vamos tentar fazer um senta com ela, que é um exercício básico e simples, né? Levantando, tal, aquilo que vocês, né? Se nós rouberem, me falam que eu falo, eu te ensino. Mas é o exercício mais básico que tem pra ser feito. E a gente vai recompensar ela de duas formas. Se ela executar, ok? A gente recompensa. E se ela não latir. Primeira forma, se ela executar e sentar, fechado. Se ela não latir, a gente recompensa. E depois a gente evolui até que ela sente. Mas, inicialmente, o que eu quero de vocês é que ela aprenda a não latir. E aí, o aprender a não latir, ela vai precisar encontrar uma outra forma pra ela ser recompensada. E essa outra forma, ela vai acabar sentando. Ou ela vai acabar fazendo outra coisa. Não sei. Tá tudo bem o que ela fizer no pós. O importante é que ela não vocalize. Que ela não precise vocalizar. Vocês vão sentir também, fazendo esse treino de obediência, que não vai ser um treino especificamente um treino pra obediência. Não é necessário sentar. E é um treino mais pra evitar os latidos. Se a gente testar e ela latir, assim... Não para. Não para. Deixa ela latir e só quando ela ficar calada, a gente dá. É, só se ela sentar, né? Se ela sentar, tem que pagar, porque ela fez o que a gente tá pedindo, tá? Se ela ficar calada. Se ela ficar calada, já pode até pagar. Vocês podem até fazer o exercício sem a necessidade de pedir um senta. Só pra ver e pra ela aprender a não pedir latindo. Então você vai mostrar pra ela, você vai dar a mão pra ela, vai mostrar o petisco, dá um pra ela de cara, pra ela ver, hum, isso aqui é interessante. E aí você segura. E só segura. E deixa ela ali entrar no fluxo, entrar no... Ela vai... Vai rolar... Parou. Isso, garota. Muito bom. Recompensa ela. Até que ela consiga entender. Tem cachorro que vai ser rápido e tem cachorro que vai insistir muito mais. Muito provavelmente pode ser o caso de vocês aí. Porque, como você falou, a comunicação dela é feita assim, precisa de latir. Quando você pega um cachorro que sabe os comandos, o que ele começa a fazer pra ganhar? Ele começa... É o cachorro bailarino, né? Ele senta, deita, rola, gira, dá com balhota. O que eu preciso fazer agora, sabe? Então, as referências do cachorro vão mostrar, né? E aí vocês vão ter as referências que ela tem pra reforço, tá?